15 só, pequenininho nunca tive não, tive assim. Aí meu, peguei e troquei esse computador num iPhone. Você falando em computador, você gostava, você gostou de algum jogo online, alguma coisa? Só jogava Counter Strike. Só Counter Strike? Só. Mas jogava por diversão, não era nerd? Por diversão, é, tipo, por diversão. Você nunca foi um moleque, qual que era a sua recriação, viado? Não era nada, tio, era estudar. Só trampar, estudar, mano. É, trampo, estudo. Eu não tinha tempo pra nada, essa é a realidade. Então, às vezes, por exemplo, às vezes o moleque vê, né? Ah, não, eu também não tenho oportunidade. Pô, mas às vezes também não tá indo atrás de uma oportunidade, mano. Eu vejo muito moleque que tá o dia inteiro fumando maconha, tomando uma ali na braça. Hoje as pessoas reclamam... Reclamando, que o sistema é foda. As pessoas reclamam de braço cruzado. Não dá também. Reclamar de braço cruzado não... Não é fácil, realmente não é fácil. As pessoas não têm as mesmas oportunidades, realmente. É muita gente, né? Aumentou muito a população. Mas, mas... Se você ficar ali parado, irmão, aí que não vai ser fácil, né? Então, nessa época aí, por exemplo... Esperar do governo, aí não vai. Esperar do seu pai... Quando eu comecei a trabalhar na outra empresa, eu trabalhava na outra empresa, eu trabalhava no Freela e eu ia na 25, tio. Comprava, sei lá, mil reais de roupa, vendia na internet. Entendeu? É, eu vendia no Mercado Livre. Não tava pra fazer... Então, tipo... Ah, não, o cara é... O cara é playboy. Irmão, eu ia trabalhar... Eu trabalhava das 11 horas da manhã até 8 horas... Até 7 horas da noite. Das 8 e meia eu entrava no outro trampo até 2 horas da manhã. Das 2 horas eu dormia, 5 horas da manhã eu tava no Braz, carai. Tá ligado? Então, tipo, eu desenrolava, mano. Tudo que precisava desenrolar, desenrolava. Tudo que eu precisava crescer naquela época, eu precisava crescer. Mano, esses bagulhos, você vê que molda caráter? E eu falar pra você, mano... Eu, na época que eu dormia menos, parece que às vezes tinha dinheiro que eu ficava mais disposto, tá ligado? Eu dormia menos e ficava mais disposto. Eu tava cansado. Se eu postasse no busão aqui, já dormia. Mas eu, às vezes, tinha mais exposição. O dia que às vezes eu acordo meio-dia... Beleza, eu vou dormir 4 horas da manhã, vou. Mas às vezes eu acordei meio-dia, mano. Dormi 8 horas, mas, mano, parece que acordou meio-dia, parece que quebrado. Não, você acorda meio-dia, fica quebrado, né? Por isso que eu falo, mano, você não vai... Mano, eu gosto de acordar cedo. Eu acho que o caminho é acordar cedo, já desenrolar os bagulhos cedo, já começar os bagulhos cedo e se virar. Não depender de ninguém, igual você sempre fez. É, então, aí nessa fita aí, foi quando eu comprei a cava, tá ligado? Tipo, eu paguei a R1. Só que, tipo, eu saí lá do cara... Que ano que era essa R1? 2007. Nossa, era a bruxa que andava pra caralho, né? É, andava, mas dava muito bem, ó. Ela esquentava e não ligava mais. Não dá mais? Não, ainda dá, né? Aí, só que aí, tipo, o que que eu tive? Eu levei a sorte de, na hora que eu saí da loja, eu encontrei o dono da R1. O dono de verdade, tá ligado? Não na garagem que ele tava... Que a moto tava. Entendi. O dono... A C comprava a moto, tipo, numa loja. É. Aí, tipo, eu tô andando na avenida e encontrei o dono. Ele falou, irmão, pelo amor de Deus, vamos no cartório agora. Hum. Eu falei, ó, acabei de comprar essa moto. Ele, não, vamos no cartório agora, que eu quero passar essa moto pro seu nome. Porque, tipo, certos caras deviam estar loprando com a moto. E tava fudendo o cara, tá ligado? Entendi, o cara... Você pegou, mas você comprou o modo, tipo, de quem? De um conhecido do cara? Não, eu comprei do lojista, que tava me devendo o dinheiro da CBR. Nossa, que lojista raiz, mano. Esse é sem vergonha, tio. Logista raiz, não, já entendi. Era meu amigo, era meu amigo. Eu já entendi tudo. Pela história, você falou, o cara me devia o lojista, me devia o dinheiro. E o ex-dono tava preocupado em ele fazer o corre de transferência. Aí a R1 estourou o motor, vazava a porra toda. Nossa, a moto já vem... Só que aí, como a moto já tava no meu nome, eu tinha 14 parcelas pra pagar de 3 contos, 2 contos, sei lá. As últimas duas eu não paguei, tio. Foda-se! Ele, ah, é, tal... Mas tava no seu nome a moto? Já tava no meu nome. Aí eu falei, irmão, o negócio é o seguinte, eu tô te mandando a relação de peça aí, Aconteceu isso na moto, a moto era mó B.O. Não rodei nem 500km, aconteceu isso, ó. Tá aí a relação de peça, desconto das últimas duas parcelas. Ele, pô, mas isso não é certo. Eu falei, não é certo, você fica me devendo 3 anos na minha moto. Isso daí fica de juros, então. Tá ligado? Aí ele é... Demorou, demorou. O Marquete é loucão, mano. Aí hoje ele é meu amigo, até. É nada! Não é? Aí, ó. É mil graus.